Olá querido amigo, querida amiga, o nosso texto para a meditação de hoje encontra-se em Marcos capítulo 9, versos 36 e 37. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Em nosso vídeo de ontem, nós vimos que Jesus pretendia dar aos discípulos uma lição da qual jamais esqueceriam. Reunindo os doze, colocou uma criança no meio deles e disse, Se alguém quiser entrar no reino dos céus, deve ser como esta criança. Agora, o que eu e você precisamos possuir se queremos entrar no reino de Deus? Eu queria nesses próximos dias analisar com vocês quatro características, E a primeira delas é a sinceridade. As crianças naturalmente são sinceras. Outro dia liguei para um amigo e a sua filhinha atendeu o telefone. E quando ela atendeu, eu disse, você sabe quem está falando aqui? É a pastora Arilton. E ela disse, eu sei quem é você. E eu disse assim, Lara, eu estou com saudades de você. E ela disse, eu não. Você percebe que as crianças são sinceras por natureza? Agora, a palavra sinceridade teve sua origem na língua latina. Nos tempos da antiga Roma, quando um bom comprador de estátuas ia até o mercado para comprar as estátuas entalhadas em madeira, antes de levar para casa, ele colocava essa estátua exposta ao sol por algum tempo. Se essa estátua tivesse cera, ela derreteria. Porque quando o artesão cometia algum erro no seu trabalho, ele cobria o defeito com cera. E se a estátua tivesse defeitos, a cera derreteria. Mas se a estátua fosse perfeita, nada derreteria e ela seria uma estátua sincera. E foi desta palavra latina que veio a nossa palavra portuguesa, sinceridade. Sabe o que eu e você precisamos possuir se queremos os céus? Sermos pessoas sinceras. Ou seja, agirmos como uma criança. Não tendo duas caras. Sendo a mesma pessoa em todos os ambientes, em todos os lugares. Que o dia de hoje seja uma oportunidade para nós agirmos com sinceridade. E para que o Espírito de Deus nos capacite e nos habilite a sermos assim. Vamos orar? Pai querido, concede a nós a simplicidade e a sinceridade de uma criança. Para que um dia nós possamos entrar em teu reino. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Davi escreveu, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus te ilumine ao longo desse dia. E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Se a fornalha me queimar